Olá, estamos começando mais uma aula. Nós estamos na nossa playlist de 16 aulas e esta é a aula 2. Então, nessa aula nós começaremos a criar essa página de discussão. Se você ainda não conhece o projeto, volta e assiste lá a aula de apresentação do projeto. Voltando no código onde nós paramos, vamos colocar aqui no link o endereço da página de discussão. Então, no href você vai colocar discussão.php. Essa é a página que nós começaremos. Então, vamos fechar o index e criar um novo documento. Vamos salvar. Eu vou chamar de discussão.php. Já vamos criar também o css que eu vou salvar dentro da pasta css chamado discussão.css Vamos criar a estrutura básica parecida com o index Vamos colocar o título Sistema de comentários Meta charset E o link que está na pasta css discussão.css Aqui nós temos que colocar também o menu Então, nós podemos até copiar do index esse nav Então, você vai copiar e vai colar aqui no discussão para a gente não precisar ter esse trabalho de fazer de novo Agora, vamos copiar também o css do menu Então, aqui no discussão css vamos colar aquilo que está no estilo Eu vou precisar desses dois E todo o código do nave Salva Aqui nós teremos início e entrar Então, vamos alterar aqui para início Que é o index Prontinho Agora, vamos criar o conteúdo Então, nós temos aqui um título Imagem, textos Vamos criar uma sessão Então, embaixo do nave você vai abrir um section Eu vou dar um id chamado conteúdo 1 Então, aqui nós temos um título Eu vou copiar o título que está aqui mesmo para ficar igual E colar aqui no H1 Em seguida, nós temos uma imagem Então, o IMG E depois nós temos texto, né? Então, vamos abrir aqui a tag P De parágrafo Vamos copiar todo esse texto E colar dentro do parágrafo Eu vou dar uma classe para esse parágrafo Chamada texto Vou fechar o parágrafo aqui em cima E vou abrir outros parágrafos rapidamente Com a mesma classe Com a mesma classe Pronto, já temos todo o nosso texto Agora, vamos colocar a imagem Agora, vamos colocar a imagem no IMG Para isso, vamos lá no nosso documento Na nossa pasta E colocar Criar uma pasta chamada Imagens Dentro dessa imagem Eu já vou ter aqui uma imagem Chamada computador Você coloca a imagem que você quiser Então, está em imagens Barra Computador Ponto JPG Então, ficou assim Sem o CSS Apenas o HTML Então, agora vamos para o CSS Vamos começar pelo título Antes de formatar o título Eu vou voltar aqui no Discussão E vou colocar uma largura para a página Então, aqui depois do nave Você vai abrir uma div Com ID Largura Página E vai fechar Só lá embaixo Então, todo esse conteúdo Toda uma identação Ele vai ficar dentro do Div Essa será a nossa limitação da página Porque se você olhar aqui no site Olha só Ele tem uma limitação que vai daqui Até aqui Ele fica centralizado na tela O conteúdo Então, é isso que nós faremos Para fazer isso Vamos aqui no CSS Formatar, então, a div Com ID Largura Página Eu vou colocar uma largura Equivalente a 85% da página Vou colocar um fundo vermelho Também para você identificar Identificar Então, essa área vermelha É a largura da página A imagem Ela está ultrapassando Porque a gente não formatou ainda Mas ela está ali Dentro da área vermelha Agora que nós temos Essa área vermelha Vamos centralizar ela ao meio Colocando o margem Automático Ele veio para o meio Agora vamos formatar a seção Conteúdo 1 Session Conteúdo 1 Eu vou colocar uma largura De 60% Mas não é 60% Da página inteira É 60% Daquela área vermelha Que eu mostrei Porque a seção Está dentro dele Para você visualizar Vamos colocar um fundo Da cor azul Então, ó Essa área azul É a seção Vamos só formatar a imagem Para ela ficar aqui Certinho Do tamanho Desse azul Então, nós temos aqui O IMG Dentro da seção E aí eu vou colocar assim O IDF De 100% É 100% de quem? 100% do 60% Por quê? Você tem que sempre pensar Quem está dentro de quem? A imagem está dentro Dessa seção Então, 100% Da imagem Será ocupado Aí 100% Desse 60% Então, olha só O que vai acontecer Ele vai ficar Todinho na área Azul Já que ele está Dentro dele Ele ocupou 100% Dessa área azul Acho que ficou bem claro Então, agora Vamos formatar o título O H1 Vamos colocar um padding De 70% Em cima E embaixo E zero Dos lados Vamos alterar O font size Para 27 pontos A altura da linha Para 40 pontos Para ele dar Um espaço Entre as palavras Eu coloquei aqui O início E o entrar Vamos apagar Isso aqui E aqui embaixo Ficou muito espaço Vamos arrumar isso Mexendo no padding Então, eu vou deixar 70% Em cima Zero Na direita 25% Embaixo E zero Na esquerda Agora sim Vamos formatar Aqui embaixo O texto Então, vamos colocar aqui P P Ponto Texto Porque nós colocamos Classe Texto Eu vou alterar Primeiramente A fonte Para 15 pontos A cor Da fonte Eu vou colocar Um cinza Clarinho Então, eu vou colocar Um RGBA Zero 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 Que é o preto Mas com Transparência 8 Vamos alterar Também o line Height Para 40 pixels Vou colocar Um espaçamento Entre os parágrafos Para isso Eu vou mexer No margem 20 pixels Em cima Embaixo E zero Dos lados E aí Ele deu Um espaçamento Entre os parágrafos Da forma Que está aqui Vamos tirar Essas cores Vamos tirar A cor azul E a cor vermelha Nosso site Já está Tomando forma Para nós Finalizarmos Essa aula Vamos alterar O fonte Family Do texto Eu vou colocar Uma fonte Chamada Microsoft E array Light Prontinho Para a aula Não ficar Muito grande Nós vamos Terminar Na próxima aula E aí Nós faremos Aqui Toda essa parte De baixo Que é a área De comentários Então Nós nos vemos Daqui a pouquinho Na próxima aula Até mais Tchau